Senhores internautas do 5 continentes, televisão, TVS, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, João Líper, hoje eu vou ensiná-los, sou técnico em laboratório, sou técnico em eletrônica, técnico em apicultura e vou ensiná-los como preparar aí na sua casa a pomada VE. A pomada VE é indicada para dores musculares, dores nas articulações e ossos, batidas, pancadas e contusões. Dores de dente, uso externo, não vai passar a pomada dentro da boca, não pode. A pomada é para uso externo, você pode passar com dor de dente, se você tiver dor de dente, passe no rosto, massageie onde está doendo, ela vai acalmando. Arranhões leves, queimaduras leves, frieiras e outras alergias para picadas de insetos. Agora os ingredientes para preparar a pomada. VE, 500 gramas de creme lanete. Esse creme lanete você adquire em farmácia de manipulação. Duas colheres de cafezinho de cânfora, que também pode ser adquirida em farmácia de manipulação. A cânfora deve ser diluída em duas colheres de sopa com álcool. Uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio. 250 gotas de extrato de própolis. 400 gotas da poção VE. Eu já ensinei aqui como preparar a poção VE. O vídeo da poção VE vai ficar aqui nos cartões. Uma colher de cafezinho de sal marinho. Quando você adquirir o creme lanete, vem num pote preto ou âmbar. Não pode pegar a luz do sol. Por isso a pomada está num pote preto. Não pode pegar a luz do sol. Olha só que beleza de pomada. Olha. Então está com medo. Mas não pode. Não pode. Você pega 500 gramas de lanete. Nesses 500 gramas de lanete, você vai adicionar todos os princípios ativos para preparar a pomada. Você não pode, não pode mexer com colher, com garfo de metal, de aço. Tem que ser plástico, vidro ou madeira. Não pode. Misture todos os ingredientes no creme lanete e mexa. Não precisa botar o creme ou já a pomada para descansar. Ela vai adquirir algumas bolinhas de ar, mas não tem problema. Pode usar. Comente aqui se teve bons resultados. Se também não teve resultado, comente também. Dê um like para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Amém.